O sistema Unimed é a maior operadora de planos de saúde do Brasil. Nós temos 20 milhões de clientes, aproximadamente, e mais de 110 mil médicos. Muito grande esse projeto de sinal. Ele nasceu com essa necessidade de ter um elemento de conexão, de integração em tempo real, online. Com a Unimed do Brasil veio otimizar isso e a gente hoje consegue, efetivamente, colocar 100 pessoas, por exemplo, conectadas ao mesmo tempo em salas distribuídas pelo Brasil inteiro. Nós tivemos já alguns eventos que a gente pode destacar, como, por exemplo, o MBA que ocorreu para várias federações que participaram e várias singulares, em torno de 20. E esse projeto, o sinal, ele conseguiu atingir, inclusive, algumas aulas de professores dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Palestras, conferências, parte de eventos onde nós distribuímos e, assim, os dirigentes locais podem disponibilizar para os colaboradores, melhorando com isso a qualidade do conhecimento, nivelando, uniformizando os nossos colaboradores e todo o sistema. No mundo de hoje, no mundo globalizado, em que o conhecimento, a informação, em tempo real, de forma online, ela precisa estar, digamos assim, na dianteira de todas as ações que as diversas empresas, que os diversos negócios são desenvolvidos, eu acho que isso é imprescindível. Qualquer ramo de negócio, hoje, pode ser aplicado esse sistema de videoconferência. Legenda Adriana Zanotto